E aí pessoal, derrota vexatória, vergonhosa, um horror o jogo do Grêmio no Rei Pelé, perdemos por 2 a 0 pro CRB e talvez essa tenha sido a melhor parte da noite. Vamos falar sobre isso, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, 2 a 0. O CRB fez 2 a 0 no Grêmio em uma noite que precisa ser esquecida por todos os torcedores, mas que precisa sempre estar na memória de quem construiu isso. Como que pode o Grêmio chegar a esse ponto? Como que pode, depois de tanto tempo de trabalho, um time faceiro, um time descomprometido, um time que não conseguiu nunca fazer enfrentamento contra uma equipe que perdeu um jogador a 24 minutos do primeiro tempo. O jogo começa com o CRB entregando a bola pro Grêmio e saindo nos contra-ataques. Seis minutos de jogo, uma jogada na ponta esquerda, o lateral direito do Grêmio toma um balãozinho e o mesmo lateral vai no fundo, corta pra dentro e o Biel faz um pênalti na cobertura que nem uma criança na quinta série faz. Ele faz um pênalti de costas, esticando a perna, de forma infantil, de forma banal. O goleiro do adversário vai ali, bate o pênalti e abre o placar. Aí se pensa, bom, agora vai acordar. Agora o Grêmio vai jogar e vai ganhar o jogo do CRB ou pelo menos vai ter enfrentamento. O jogo seguiu rigorosamente igual. Um Grêmio faceiro, dando tapa, longe da área do adversário, mas com muita posse de bola, 75% de posse de bola. Um pouco depois, um lance no meio campo, o zagueiro, o meio campista do adversário vai por cima da bola, faz uma falta muito feia no Rodrigo Ferreira e expulso. Isso mesmo. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o adversário teve um jogador expulso. E o CRB recuou um pouco mais, o Grêmio seguiu com a bola, o Roger não fez mudança tática nenhuma a essa altura e os contra-ataques continuavam saindo. Até que, em mais um contra-ataque, outro pênalti. E por ironia, um pênalti na mão de Jeromel, que sofreu o terceiro amarelo e não joga contra o Cruzeiro do Mingo. Mas a noite não tinha terminado ainda. Veio o goleiro, bateu o pênalti de novo e faz o gol de novo. 2x0 com um a mais. Isso mesmo. E o time é o CRB. E o jogo anda. Aí, Roger tira um volante e bota Elkson. Elkson vira centroavante. Mas o Grêmio continua com o volante, porque Diego Souza vem fazer as funções de vira um armador do time pesado, grande, gordo, fora da área, dando tapa, jogando. Ou seja, nada produtivo. Nada produtivo. Vem o intervalo. O Grêmio perde por 2x0. O Grêmio troca o centroavante por um volante e traz um dos centroavantes pra ser volante. Não muda nada. Vai pro intervalo e tira um zagueiro. Tira Jeromel, que já tinha amarelo, e coloca Bitelo no volante. Aí tu pensa, bom, ele vai deixar só um zagueiro, vai abrir dois laterais, o adversário já tá morto, vai jogar todo mundo pra dentro do campo dos caras e tentar jogar com dois médios. Nada. Traz um dos volantes para ser zagueiro. Não muda nada. O Grêmio fica com o Vijaçante de zagueiro, o Bruno Alves de zagueiro, o Rodrigo Ferreira de lateral, o Diogo Barbosa de lateral, o Bitelo de volante e o Diego Souza trocando bola como volante. Aí campaz e tal, e aí começou a bola. Uma salada de frutas. Uma salada lamentável de frutas. E uma noite sofrível. De um time medíocre. E principalmente, aí eu falo pro meu espelho, principalmente pra nós gremistas, que de alguma maneira tentamos buscar encantamento em algumas coisas em cima dos adversários que o Grêmio tá fazendo. O Grêmio não perdia 17 jogos, o que era de receber aplausos. Mas o Grêmio, neste momento, precisa também fazer uma reflexão sobre quem o Grêmio tá enfrentando. Porque no primeiro desconforto esse time sucumbe. O Grêmio tem dois jogos em Porto Alegre agora. Cruzeiro e Ituano. E precisa vencer pra conseguir os pontos possíveis. O Grêmio abriu nove pontos pro quinto colocado. Poderia ter aberto 12. O Cruzeiro, que não venceu a chapa em casa, abriu 10 pro Grêmio. Eu pensava muito em ser o campeão da Série B exatamente por esse sentimento. De conseguir fazer vitória em casa, de conseguir fazer um outro enfrentamento fora. Mas jamais imaginei que o time fosse sucumbir da maneira como sucumbiu hoje. É óbvio que eu vou seguir acreditando, lutando, vibrando, brigando pelo Grêmio, pelas coisas do Grêmio. Porque assim eu sou feito. Agora, eu não posso vir aqui hoje e não dizer que eu tô incomodado com isso. O Grêmio reeditou a Napolina hoje. Pra quem não lembra, a Napolina. 4 a 0. Série B de 2005. O jogo que foi o divisor de águas. Hoje, o que aconteceu em Alagoas merece muita incomodação. É o pior jogo do Grêmio nos últimos 15 anos, sem nenhum ponto. E quando o Grêmio mais precisava desse apoio, desse abraço pro torcedor do Grêmio ir no próximo domingo com a vontade de vencer o Cruzeiro e se aproximar da Série A. É lamentável. Talvez seja importante pra reflexão de que tudo que tá sendo feito merece reformulação. De que muitos jogadores que ali estão não merecem continuar. De que o trabalho do Grêmio é um trabalho que só mudou os adversários. A evolução do trabalho do Grêmio inexiste. O que a gente tem ali é um trabalho que, enfrentando adversários muito piores, faz do Grêmio um pouco melhor. Só isso. Nada além disso. Se a gente entrar nas individualidades hoje, e eu vou entrar, é terrível. O Breno, pênaltis. Teve nada. Não fez praticamente, fez uma ou outra intervenção. Rodrigo Ferreira é lamentável. Lamentável. O lance do primeiro gol, o balãozinho que ele leva, é lamentável. O Jeromel acabou sofrendo o segundo amarelo. A bola bate na mão, tá com o braço aberto dentro da área também. Não, tem Bruno Alves da mesma maneira. O Diogo Barbosa, foi o Diogo Barbosa que a gente conhece. Mas não acertou praticamente nada. Os volantes, Lucas Leiva muito mal, saiu muito cedo. E o Vigacante hoje foi muito mal. Errou praticamente tudo o que fez. Tudo o que produziu, ele errou. Não conseguiu acertar nada. Campas da mesma maneira. Biel fez esse pênalti, comprometeu completamente a atuação. E o Guilherme também foi muito burocrático. Não conseguiu nada, não fez nenhuma jogada, nenhum ataque. Do ponto de vista da frente, a mesma coisa. Diego Souza, nulo, pesado, gordo, fora de forma, jogando longe do gol. E Elkson entrou, tentou, lutou, brigou, mas também não conseguiu produzir. Triste, lamentável, mas é o que tem. E é isso que a gente acaba tendo que dizer por aqui. Vamos levantar a cabeça. Mas hoje vai doer. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí Obrigado.